E vamos iniciar nossa entrevista com o presidente Luiz Lobão, vai ser entrevistado por mim, pelo Pedro, pelo Feitosa e por você aí de casa que pode participar pelo Twitter. Hashtag Bancada Piauí, pra você participar, deixar a sua pergunta, a gente colocar aqui ao vivo, nós vamos entrevistar o presidente do Legislativo Municipal, o homem que tem o comando da Câmara Municipal dos 28... 29. São 29 com ele? 29 com ele. 29 com ele, então dos 28 colegas parlamentares, pares dele naquela casa. Presidente Luiz Lobão, boa tarde. Boa tarde, Tony, boa tarde, Pedro, boa tarde, Feitosa, boa tarde a todos que nos assistem através do Banca da Piauí. Como é que está sendo essa experiência? O senhor saiu ali da Fundação Municipal de Saúde e voltou para a Câmara Municipal já com a missão, naquele momento, o senhor foi como um nome de paz, quer dizer, de conjunção de forças para chegar à presidência. Como é que tem sido essa experiência, presidente? São várias experiências. Eu saí da maternidade de Evangelina Rosa, né? É. Isso está há seis anos, praticamente. Deixei totalmente, de dois anos para cá, quando assumi a fundação. Saí da maternidade, vou para a Câmara Municipal, passei quatro anos, no segundo mandato da segunda eleição, fui convidado para ir para a Fundação de Saúde, onde geralmente o gestor pode fazer alguma coisa no executivo. Então foi de grande valia eu passar pela Fundação de Saúde e Saúde e agora retorno à Câmara Municipal, e de Vaneiro para cá, para fazer um trabalho frente ao comando da presidência da Câmara Municipal de Teresina, ali com nossos 28 pares e amigos vereadores que ali fazem o trabalho do dia a dia representando a população de Teresina. Presidente, a propósito dessa sua ida para a presidência da Câmara, nos bastidores políticos, na época em que, às vésperas das eleições, falou-se em Edson Melo, falou-se em Jová, falou-se em tantos nomes. E aí, o que se sabe nos bastidores é que o seu nome não foi pensado como um nome para fazer a paz, não, para fazer o consenso, não. É que interessaria ao prefeito a sua saída da Fundação. E para que o senhor não fizesse uma manifestação ruidosa, lhe concederam a presidência da Câmara. O que é que tem de verdade nisso? Eu não acredito nessa hipótese. Eu diria que a gente estava fazendo um trabalho, nós estávamos fazendo, frente à Fundação de Saúde e Saúde, lá nós asseguramos recursos que estavam praticamente perdidos, recursos federais, no valor de R$ 24 milhões e R$ 300 mil, que foram recursos encabeçados pelo deputado federal Assis Carvalho para a construção das UBS, ou seja, Unidades Bastas de Saúde para o município de Terezinha, esses recursos estavam praticamente perdidos. Então, quem fez um trabalho que conseguiu assegurar esses recursos na última hora, no fechado da luz, quem conseguiu implantar o consultório de rua no município de Terezinha, quem conseguiu construir o Cádio, o Centro de Atenção ao Diabético, no Limeu Araújo, quem conseguiu implantar o PEMAC, Programa da Melhoria do Acesso da Qualidade, na Atenção Básica, quem conseguiu implantar o NAC, o Núcleo de Apoio ao Saúde da Família, quem conseguiu reformar o Céu do Limeu, o Centro de Especialidade e a Doutorado do Limeu, hoje está novo, como também o Céu ali da Rua 24 de Janeiro, quem conseguiu manter o patamar, o nível das campanhas de vacinação em Terezinha, e mais, quem conseguiu colocar os nossos profissionais médicos, enfermeiros, para que tivesse um olhar diferenciado para a nossa população, e cumprisse o horário, digamos assim, com mais rigidez, quem conseguiu convencer, conversando com o prefeito de Fino Filho, implantar o plano de carga que ele saiu para os médicos, e daí foi uma sequência, plano de carga que ele saiu para os odotólogos, plano de carga que ele saiu para a gente, como está de saúde, agora está vindo de enfermagem... Eu só estava com o pé no acelerador. Quem fez um trabalho desse? Não teria sido exatamente por isso. Eu acredito que não, Feitor, se está respondido a pergunta, eu acho que não foi por aí. Não. Eu cheguei aqui a imaginar, me desculpe aqui. Não terá sido por isso? É. Está aí. Vou, presidente. Interessante. Você não estava trabalhando demais, não? Aí, como a gente... Eu digo que, eu acho que, no meu ponto de vista pessoal, que nós conversamos... Foi um consenso a sua ida para a Câmara, então? Isso que eu entendo em relação à minha saída para a Câmara, nós tivemos várias conversas, eu com o prefeito Fino Filho. E Pedro, pode perguntar, eu fiz aqui uma interrupção, mas fique à vontade. Veja bem, a Câmara do Espósito de Saúde, ela estava passando por um momento entre duas pessoas que são muito queridas do prefeito. E é o... O Edson? O antigo presidente. O antigo. O vereador Jeová Lencar... Desculpe, o vereador Edvaldo Marques. Ah, sim. Perdão. O antigo presidente. Antes, eu digo, antes do... Do Rodrigo. Do Rodrigo Martins. Que era muito amigo do... E foi líder do prefeito na Câmara. E o Jeová Lencar, que é uma ascensão, uma liderança nova, e que é muito ligado também ao prefeito Fino Filho. Então, eles entraram numa disputa. E eu sou amigo dos dois, e de vários vereadores ali. Aí não tem nada a ver com o fato do senhor não ter votado do sublime do prefeito, não? O prefeito ainda tentou com o Edson Mello, mas teve uma certa rejeiçãozinha ao nome do Edson. Ele não conseguiu conciliar os dois grupos. E o Edvaldo Marques foi muito claro. Eu abdico da minha candidatura em nome da candidatura do Luiz Lobão. Não tem nada a ver com o fato do senhor não ter votado em Firmino Paulo, não? A verdade, não, 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 não. Porque em relação à votação do Firmino Paulo, eu conversei com o prefeito, muito. Inclusive no início, não preciso esconder nada. Eu entrei num acordo com o presidente de realmente proteger apoio ao Firmino Paulo. Com 15 dias depois, isso não, Luiz Lobão. A fundação, a prefeitura, tem muita gente falando que está dando apoio ao Firmino. Vamos fazer o seguinte, o Luciano está solicitando apoio, você poderia ficar com o Luciano sem problema nenhum, prefeito. Me dou muito bem com o Luciano. Foi concesso. Presidente, o senhor já comunicou. Agora eu pego e digo, vou ir respondendo, o Luciano está onde hoje? Na fundação. Na fundação. Então eu acho que, eu acho que, essa pergunta não tem sentido, é o meu ponto de vista. É, presidente? Não, mas tem sentido, é um acordozinho que terminou dando certo. Vamos lá, Pedro, vamos lá. Puxa para o lado, puxa para o outro. É, puxa aqui, botar ali e deu certo. O senhor já comunicou ao PMDB o dia que vai sair do partido? Pedro, essa notícia para mim é nova, eu estou sabendo agora que, você não é sentido, eu sair aqui, eu vou sair do partido. Não, não foi só um cafezinho, não. Foram vários? Eu sentei com o deputado Temmich, sexta-feira passada, nós almoçamos, ele foi para a Câmara, me fazia uma visita, foi uma hora de conversa, eu, com ele, veio a goleira. Então o senhor vai ficar? De lá nós saímos, é a minha intenção, sempre para almoçar, passamos duas horas conversando. E vai dar certo se eu ficar lá, que ele não vota no Firmino. Eu torço por isso. Mas quem te garante que ele não vota no Firmino? Ah, o senhor está... Você tem certeza dessas duas perguntas que o senhor me fez? Não, o senhor... O senhor tem alguma notícia nova que possa trazer para a gente a esse respeito? Em relação, digamos, mudar de partido, não existe janela. É uma dúvida, é uma interrogação se essa janela vai abrir. Vai ter essa janela. De tal, o Júlio César disse que não vai ter, não. E não tem janela, o senhor também? Mesmo que tenha essa janela, não é a intenção minha sair do PMDB. A intenção minha hoje no PMDB é abrir o diálogo, ampliar o diálogo, que já começou, ampliar um diálogo entre o PMDB e o PSDB. E isso eu estou tentando fazer. Mas isso acontece com o Elmano. É, o senhor tem que falar com o Elmano Ferre, porque o presidente da SEBREA disse taxativamente, se o Elmano for candidato, meu candidato é o Elmano. Rapaz, o Elmano é candidato? É outra pergunta. Pois é, então... O Elmano é candidato? É um excelente nome, o nome do Elmano Ferre, foi um bom prefeito, é um sujeito do coração, eu acho que maior que o dos nossos... quatro juntos aqui, entendeu, juntos aqui, é um bom cidadão, é uma pessoa que afaga todo mundo, sabe receber, mas até onde eu saiba. Mas o senhor não votou nele. O presidente tem candidato demais, hoje o deputado é Valdo Gomes, você já disse que é candidato. É Valdo, o senhor é candidato. O que o Elmano me falou que foi eleito para ser senador, e ele mal iniciou o mandato, são oito anos. Eu não acredito que ele já vai deixar de imediato... Agora, interessante, o senhor dizer que... Isso não é problema não. Isso aí não é problema não. O senhor dizer que o senador Elmano tem esse coração, que é o melhor homem do mundo, o senhor não votou nele. Ele disse que ele é o melhor homem do mundo. Não votou nele. Ele disse que ele é o homem do coração grande, é uma pessoa boa. Entendeu? Ele disse que é a voz geral. E por que o senhor não votou nele? Existiram outros motivos. Ah, tá certo. Partidários, pessoais, que fizeram com o quê? Águas passadas, ou feitosa, eu diria como o Pedro falou aqui, ele usou uma frase ali, eu digo águas passadas não move moinho, mas o Pedro usou outra frase ali, antes de nós entrarmos... Não se deve olhar... Não se deve olhar... A história com o olho do passado. Com os olhos do passado. Olhar pelo retrovisor. Olhar pelo futuro. É lógico, o passado é importante para sedimentarmos e enxergarmos que os caminhos poderão ser diferentes e melhores para o futuro. Então nós podemos também fugir do passado. Mas não devemos olhar o futuro com o olhar do passado. Presidente, eu vou sair da discussão política e vou voltar para a Câmara Municipal porque a gente está tratando também como o presidente de uma instituição. A administrativa. A crise, a estatal crise, também chegou lá na Câmara? Que crise? Crise financeira. Aperto, dificuldade. O senhor está tendo dificuldade para gerir? A Câmara tem... Ela tem uma... Ela está na transparência da Câmara. Ela tem uma adaptação orçamentária fixa através do dó da Prefeitura. A Câmara tem um quadro enxuto. A Câmara vem se mantendo já há alguns anos equilibrada e não vai ser agora que ela vai desequilibrar. Você pode ter certeza disso. E os vereadores estão compreendendo isso? Totalmente. A dose? Quem disser que os vereadores têm satisfação entre os vereadores é pura especulação. Aqui, nesta bancada, você pode convidar qualquer um dos 28 vereadores que são testemunhas do que nós estamos fazendo naquela casa. aumentando... E por que o vereador Dudu deixou o cargo dele de corrigidor, parênteses? Ouvidor. Ouvidor. Segundo o que ele relatou é que estava com problemas pessoais, tinha outros problemas e naquele momento ele não queria... Foi o que ele passou para a gente. Está bancado e se... Isso foi... Hoje é o Levine de novo, ouvidor? É o Levine novamente. Levine voltou. É muito comum... Você tem a transparência cadê dos seus atos? É muito comum. Por exemplo, a vereadora Teresa Brito tinha pedido verbalmente que iria deixar a terceira secretaria. Hoje ele disse não, Lobão, eu vou e desisto. Quer dizer, são momentos... São momentos que às vezes um vereador passa que às vezes ele é cobrado para dar uma resposta e está em uma outra atividade e às vezes existe um conflito. Mas tem queixo de que o gabinete do senhor é muito fechado. É totalmente fechado. Você chega lá agora e você entra. Pedro conhece lá. O Pedro falou sobre... Você nunca foi no meu gabinete. Seria um prazer você ir. Agora o Pedro já andou lá umas três vezes. Entrou, Pedro? Todo dia eu vou lá. E entra? Pode que venha todo dia. Você entra? Pedro, você já viu aquela porta fechada alguma vez? Não, não. Você já foi lá, Feitosa? Não. No gabinete dele, não. O Pedro é ex-vereador. Mas eu vou com o jornalista. O Marquinhos, o Marquinhos, o Marcos Melo faz parte do programa. Vai também lá, né? Pergunte o Marcos se algum dia ele encontrou aquela porta fechada. Presidente. O que aconteceu? Eu falei só uma coisa. Só uma. É que eu mudei. Só mudei a mesa, que era a mesa do Rodrigo. O Pedro sabe disso? Era naquela sala grande. Botou lá no... E coloquei numa sala menor. Reservada. Porque fica mais, digamos, a receptividade, até para melhor receber quem chega lá. Você sabe que a mesa, aquela mesa de reuniões, hoje está muito mais acessível do que anteriormente. E a Câmara não tinha privacidade nenhuma para eu conversar com você, ou com o Tony, ou com o Pedro, se lá fosse. Porque os vereadores, eles entram ali e saem que aquela porta é aberta direto para o funcionamento. E se eu não puder ter um minuto de privacidade e uma sala para conversar... É mais do que justo. É mais do que justo. É a transparência, presidente, do seus atos. Pedro está falando em transparência. Vamos lá? Vamos falar de transparência. Para mim é uma honra e orgulho. Isso com a questão do portal da transparência? É porque tem sido cobrado pela imprensa, os atos da Câmara, os atos dos vereadores. Onde estão? Onde estão? Onde está a transparência? Você entrar agora, agora, se você entrar aí, no portal da transparência da Câmara, você vai encontrar um dos portais hoje mais acessíveis e com maior divulgação das ações de uma instituição pública dentro do estado do Piauí. Tem tudo lá? Isso de 90 dias para cá. Praticamente, do mês de junho para cá. Por que não foi antes de junho onde a imprensa bateu, alguns portais até, eu diria, até com uma fé, entendeu? Diria isso. Diria por quê? Porque eles sabiam, foi dito a eles, que nós estávamos sem o nosso analista de sistema para alimentar o nosso sistema. Por quê? Para um analista de sistema. Para ter uma pessoa que alimente o portal da transparência, isso é uma pessoa que tem respaldo. Ele tem que ser, no mínimo, um servidor efetivo. Nós não tínhamos. O concurso que aconteceu em 2012, foram aprovados oito para a vaga de analista de sistema. Sete tinham sido chamados e tinham abandonado. Porque passavam em concursos que pagavam melhor. Melhores, né? E ficou um. O último que é o Udso. Esse estava morando em Belém. E esse assumiu agora nos meados do mês de abril. E hoje, o Udso tem feito um bom trabalho. Nós estamos sendo orientados pelo CGE e pelo CGU. nós estamos fazendo visitas frequentes. A última vai ser... A última não. Não digo a última porque nunca era a última. Mas amanhã nós temos mais uma visita ao Ministério Público exatamente para prestar satisfações sobre o portal da transparência daquela casa. Eu queria dizer a vocês, adiantar a vocês, que sem sombra de dúvidas, essa gestão, quando eu chegar ao final dessa gestão, vai ser a gestão mais transparente que aquela casa já teve. Que digam os vereadores. E digo mais, é a gestão que mais se aproximou da população é esta. Se você fizer uma comparação com a gestão passada, durante os quatro anos fizeram cinco audiências da Câmara Itinerante. Em seis meses, até junho, nós já realizamos dezoito. Até junho, tinha realizado... Só este ano? Dezoito. Só seis meses, de janeiro a junho. Dezoito audiências públicas da Câmara Itinerante. Por que isso? O nosso tempo se esgota. A Câmara vai lá, conversa com a população, escuta as demandas da população, e tenta dar uma resposta através dos encaminhamentos. Quer dizer, isso é transparente, estar próximo da comunidade e mostrar o que a Câmara está fazendo. Presidente, obrigado pela sua vinda, pela sua atenção. A distinção envia a bancada Piauí conversar conosco e com o Estado do Piauí como um todo que está lhe acompanhando agora. Obrigado.